olá pessoal aqui quem fala é o Wilson aqui do canal Wilson Souza e antes de começar galera vou pedir a você né que não é inscrito ainda o nosso canal né a se inscrever no nosso canal né você que deparou com o canal aqui na plataforma né ativar o sininho de notificações né e deixar o seu like e você já entendeu né assim deixa o seu like compartilha o vídeo com os amigos é isso aí galera aqui o Wilson chegando com seus vídeo aula curto né conhecido como rapidinhas do Wilson em inglês galera aqui no centro do vídeo né uma frase uma palavra ou seja uma palavra em inglês uma palavra em inglês aqui no centro do vídeo galera vamos pronunciar ela aqui tanto no inglês como no português né ver a pronúncia se há uma diferença e em seguida eu vamos saber sua tradução com a palavra significado dela no português tá certo dessa palavra aqui né inglês vai originar uma palavra em português chamada de tradução né então vamos aqui pronunciar primeiro depois em seguida eu já venho com a pronúncia dela ou seja com a tradução vamos pronunciar em seguida eu já venho com a tradução qual o significado é o significado dessa palavra no português é o significado dessa palavra no português é como se dessa palavra originasse outra palavra só que em português a palavra aqui é em inglês a palavra em inglês né essa palavra aqui dela vai se originar outra palavra que é o seu certificado em português então deu para compreender eu acho que sim então vamos agora aqui fazer aqui fazer aqui fazer aqui a pronúncia no português galera se pronunciar ó pronáus 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 aí tem alguém que pode chegar levantar os argumentos nos comentários né pronto uns não pronúncia não é pronúncio não é pronúncio não é só pronúncio não se fala franja ele em inglês ele pode explicar dar favor la enum 사건 a pronunciando em português, a gente não está lendo a frase aqui, pronunciando ela em português, aí não está, quer dizer, não está lendo, falando o nome dela em português, se fosse um português, era pronúncio, mesmo, era pronúncio, mas não dá aqui, a frase é ingressa, se a frase é ingressa, ela tem uma pronúncia, tanto no português, como no português, tanto no português, são eventos aqui, é, pronúncio, 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 tá certo, pronúncio, bom, a frase é ingressa, pronunciamos no português, certo, entenderam, a frase é ingressa, nós estamos pronunciando no português, que é pronúncio, bom, já que aprendemos aqui a pronúncia, aqui no português, né, dessa palavra, é ingressa, a palavra ingressa, já aprendemos, já que aprendemos a pronúncia, vamos para o inglês, a frase continua sendo ingressa, o que eu quero saber aqui é da pronúncia, tanto no português, tanto no português, se há uma diferença, não, vamos de novo aqui no português, bom, a frase ingressa, mas no português se pronuncia, pronúncio, 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 beleza, já aprendemos agora, no português, essa palavra, vamos agora para o inglês, no inglês é, panaus, 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 tá certo, tem uma diferença na pronúncia, a pronúncia, dessa palavra é ingressa, nós pronunciamos essa palavra é ingressa, tanto no português, como no inglês, então, já que aprendemos as duas pronúncias, a pronúncia, essa palavra é ingressa, tanto no português, como no inglês, vamos saber qual o significado dessa palavra, o significado do português, a tradução dela, a tradução dessa palavra significa pronunciar, pronunciar, tá certo, então, uma palavra, é ingressa, lá onde eu estou apontando, se originou, o significado do português é pronunciar, se eles compreenderam, pronunciar, tá certo, esse foi mais um vídeo aula de hoje, mas, antes de terminar, eu gostaria de pedir a todos vocês outra vez, para se inscrever no nosso canal, canal, você que não é inscrito ainda, deixar o seu like, ativar o sininho, para se compartilhar, entre um amigo galera, tá certo, bom, um forte abraço a todos vocês, e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.